Vocês que pedem muito, fazer um vídeo familiar com os filhos, enteados, hoje nós juntamos todo mundo. Na hora da Cup, todo mundo acha que é só os jogos do profissional, o futebol de campo, mas não. Inclusive, hoje é o futgolfe. De flores até agora, foi o melhor. Já citou o Denílson, já citou o Amaral, já citou a Natália. Hoje tem Falcão versus Fred. Fred é meu parceiro, mas hoje vai ser contra, hein? E o jogo exibição, no canal, nunca perdi para esse cidadão. Hoje nós vamos mostrar um vídeo, como é que funciona a rotina de treinamento do time profissional. Eu e o Flamarion, os ganhinhos, sub-50, vamos desafiar os jogadores profissionais. Pega onde? Pega onde? É bom, ó. Nossa! Tá vendo aí, Fredão? Não é só você que tu agradece o titio, ó quem é. O maior do mundo, ó. Mas pra mim, você, como pessoa, como jogador, como amigo, como resenha, não tem nada igual... Nada... Não tem nada igual... Saudade da resenha. Parou, parou, parou. O Ginga Street tá aqui, mano. É diferente. Vem, já peguei, desce um pouquinho mais forte. Vai, pega, vai, pega. Depois de um mês intenso contra o Ginga. Hoje nós vamos anunciar um reforço, um possível reforço. Oficialmente o Wenz agora é do canal Falcão 12. Jovem Veitura na voz mandando um salve pra nós, você tá no canal do Falcão e o bagulho é de quebrada mesmo. Certo, rapaziada? Dá-lhe que dá-lhe, dá-lhe! Entrou, 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 entrou. O bateu, o bateu, o bateu, o bateu. É pra todo mundo. Nosso lejo! Mas pra que essa força, cara? Eu tô igual a porta de colégio. Seu pai quer falar com você. Diadema, conexão com o tabuão. Toma! Toma! Tem força na bola, hein? Tô, moleque, é o jeito. É o jeito, é o jeito, é o correto. Porque é o seguinte, ó. Se você curtir e compartilhar... Nossa! Acertou! Acertou? Acertou. Se você curtir e compartilhar, tá com uma coisa, viu? O crescimento do canal e pra gente poder ir pro próximo desafio do Falcão, que a gente vai ganhar isso, tá com... Eu tô focado, vou conseguir a gata de mim mais. Levou a sério. Falcão levou a sério. As costas do Falcão tá pesadas, tá levando o time inteiro aqui, ó. O cara é tão embaçado que ele é fã dele mesmo. Ele pediu pra ele mesmo autografar a própria chuteira. Não, essa chuteira é um presente. Ele falou, mano, ele acordou, ele falou, ele falou, mano, eu tô fã desse cara. Nossa! Ah, meu Deus! Toma! Camisa vestida, Arena Grêmio, é o início de uma nova história. Vamos tentar fazer algumas jogadas que tem no FIFA 21? Vamos, ó. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintal